Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, De luz vestis o dia, a noite o sono traz. O corpo no repouso, prepara-se a lutar. As mentes já se acalmam, se vá ser em olhar. Senhor, vos damos graças, ocaso deste dia. A noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. Sonora a voz vos ouve, vos canje o coração. O amor vos renda amor, e a mente a adoração. A fé em meio às trevas espalhe o seu clarão. Ouvi-nos, Pai piedoso, e Filho, sumo bem. Com vós o Santo Espírito, reinando sempre a mim. Do nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono. E se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente. E do lixo ele retira o pobrezinho. Para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho. Amém. Do nascer do sol até o seu ocaso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio a cidade de Sião Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Eleva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ciosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens serenante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se de sua glória Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se glória e reverente todo o joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente O Deus da paz que fez subir dentre os mortos Aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna O grande pastor das ovelhas Nosso Senhor Jesus Vos torne aptos a todo bem Para fazer-lhes a sua vontade Que ele realize em nós o que lhe é agradável Por Jesus Cristo Ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos Amém Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas E que sabedoria em todas elas E que sabedoria em todas elas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras E que sabedoria em todas elas Ninguém poderá vir até mim Se meu Pai que me enviou Não o atrair E eu ressuscitarei no último dia A minha alma engrandece, ó Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações Onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poderoso Demonstrou o poder de seu braço Destensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os salintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ninguém poderá vir até mim Se meu Pai que me enviou Não o atrair E eu ressuscitarei No último dia Recordando a bondade de Cristo Que, compadecido do povo faminto Realizou em favor dele maravilhas de amor Com gratidão, elevemos a ele as nossas preces E digamos Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Reconhecemos, Senhor Que todos os benefícios recebidos neste dia Vieram de vossa bondade Que eles não voltem para vós Sem produzir os frutos em nosso coração Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Luz e salvação da humanidade Protegei aqueles que dão testemunho de vós em toda a terra E acendei neles o fogo do vosso Espírito Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Fazei que todos os seres humanos Respeitem a dignidade de seus irmãos e irmãs De acordo com a vossa vontade Afim de que, todos juntos Respondam com generosidade As mais urgentes necessidades do nosso tempo Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Médico das almas e dos corpos Aliviai os enfermos e assisti os organizantes E visitai-nos e confortai-nos com a vossa misericórdia Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Dignai-vos receber na companhia dos santos Os nossos irmãos e irmãs que morreram Cujos nomes estão escritos no livro da vida Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor Atentos ao modelo de oração Dado por Cristo nosso Senhor Ousamos dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Dá-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, Espira-nos a ser, nós seis ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.